Olá pessoal, de hoje eu vou gravar uma tag Vocês sabem que eu amo gravar tag É a tag, as 10 coisas mais legais do meu mundo Essa tag foi criada pela Carol Pinheiro Que eu tive o prazer e a alegria de conhecer No encontrinho que ela fez aqui em Porto Alegre Tem vlog, tem foto no Instagram, tem tudo E bom, vamos lá Eu tive que pensar muito com algumas coisas E outras foi super fácil, elas são separadas aqui E vamos lá Decoração O meu item favorito, acho que me representa muito De decoração é isso aqui Eu não tenho um, eu tenho três, eu vou mostrar os três Pra ficar bem representado Isso aqui Eu vou explicar Isso aqui é um corpinho Melhor ser aqui É aqueles corpinhos, sabe? Manequim É assim, esses dois eu tenho há muito, muito tempo E veio com roupa da Barbie Quando eu brincava de Barbie E eu sempre amei E daí eu sempre usei de decoração Mais pra decoração do que de Barbie Esse aqui é pra vestido Que é o mais conhecido E esse aqui tem perninhas E o outro eu comprei recentemente Eu pintei E ele é o símbolo do blog Eu não sei se dá pra ver direito Porque ele é tudo vazado, mas ó Livro O meu livro, na verdade, ele não é um livro Ele é uma série de livros Que eu fazia no meu filme Eu trouxe o quatro aqui Porque esse aqui Ele Ele foi um pouco mais especial, eu acho, pra mim Eu acho que porque eu Foi o último E eu fiquei tipo Não acaba, por favor E também porque eles passam Los Angeles E tipo assim Eu não sei se vocês sabem Mas eu já quis morar em Los Angeles Quando eu tinha uns 12, 13 11, 12, 13 anos Eu queria muito morar em Los Angeles Muito, muito mesmo Em função das pessoas que eu era fã E enfim Viagem Eu vou falar duas, mas são pro mesmo lugar São viagens pra Rio Grande Vai ter muita gente que vai falar tipo Ana Sério Ai, sério, de novo Rio Grande, pare de falar Disso A primeira viagem foi Quando eu fui na Páscoa no ano passado E eu E assim, não é pelo lugar Desculpa Rio Grande Mas Sei lá As pessoas que eu conheci lá São muito especiais pra mim E eu gosto muito deles E a outra vez que a gente foi Exatamente Praticamente um mês depois Foi com o colégio E foi especial Porque eu fui de uma viagem Indo com o colégio Foi com todos os meus amigos Meus colegas Nem todos são amigos, né Todos os meus colegas E Foi muito, muito legal Ah, não Mentira Tem outra vez que eu fui pra lá também Agora que eu lembrei Terceira vez Mas vale Vai Foi pro mesmo lugar E depois eu fui Não com o colégio Mas eu fui pro aniversário De uma minha Minha E também foi muito especial Eu fiquei muito feliz Que ela tenha me convidado Faz tempo até que eu não falo Mas eu quero falar Sinto saudade E é isso Música Eu escolhi pela música E pelo autor Autor Escritor Enfim Exagerado do Cazuza Eu amo muito essa música Bobice, né? Eu gosto muito mesmo dessa música E eu escolhi ela porque Um A letra é tipo eu Eu sou muito exagerada Exatamente como a letra faz E eu acho que eu seria capaz De fazer muitas coisas Que diz na letra Mas não fique com medo, tá? Eu não sou louca Eu amo Cazuza E E representa também O primeiro musical Que é o primeiro grande musical Que eu queria muito ver Que eu vi Que foi do Cazuza Que me marcou muito Então eu acho que essa música Ela é muito especial Porque ela engloba Tudo isso Sapato E eu escolhi este sapato aqui Eu não uso mais esse sapato Há muito tempo Porque eu acho ele baixinho Porque às vezes ele meio que Sai do pé Mas ele é muito especial pra mim Olha só Ele parece sapatinho da Branca de Neve Acho que eu vou usar ele de novo Quando eu for De fantasia de Branca de Neve Em algum lugar Ele é um Melissa Ele é uma Melissa flocada Eu não sei qual é esse modelo Mas ele é muito especial Porque é o sapato De uma das minhas princesas preferidas E foi o meu primeiro salto Primeiro salto que eu usei Então eu acho ele lindo demais Assim, sinceramente Eu não deixaria ele na bela Eu tiraria Tiraria essa parte E ficaria vazado Ficaria num salto normal É maquiagem E eu escolhi Essa base A Trends Miracle da Lancome E essa é a minha base de festa Eu só uso ela em aquisições especiais Porque ela foi muito cara E essa base Ela é especial pra mim Porque foi Digamos assim O primeiro item de marca O único item de marca Que eu tenho Não é muito de marca Que é a base Não é nem a marca Mas é o primeiro e único item De marca grande Assim que eu tenho Que é de maquiagem E ela é muito boa Sei lá Não tinha muito o que escolher Eu amo essa base Eu resolvi escolher ela É ídolo Tá, eu vou escolher a minha prima E ela é Tipo, ela é minha irmã Praticamente E sei lá Eu me inspiro muito nela Ela é demais Doce É brigadeiro Uma foto Eu não sei onde é que está a foto original Mas ela vai estar aparecendo no vídeo Neste momento É uma foto com a minha prima Essa foto Tomara que ela não me mate Mas ela está muito linda Nessa foto Essa foto Ela tinha 8 anos E é na maternidade É na maternidade Os primeiros vídeos Primeiros vídeos que eu comecei a ver Me incentivaram de uma certa forma Tanto ela quanto o site próprio da Capricho E é isso Bom, espero que vocês tenham gostado Eu não sei se eu respondo direito Tem uma marmelada Com umas coisas tipo Na viagem Então é isso Curtam o vídeo Para ajudar em divulgação E se inscrevam no canal Para sempre saber Quando tem vídeo Antes de eu passar no blog Beijinhos E ainda mais